Eu vou aproveitar o jogo de hoje, senhores, pra gente exercer alguns pensamentos aqui. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada pra todos vocês que estão chegando aí, tá bom? Ao seu, ao meu, ao nosso, Desce Mão da Márcia, tá bom, meus amiguinhos? Bom, seguinte, hoje minha mãe tá aqui, ela vai ouvir eu falar a Desce Mão da Márcia. Mentira, não vai, que eu tô no estúdio. Mas ó, Corinthians 3, Mirassol 0, Mirassol Vugo. Mirassol tem uns filhos aqui em São Paulo, né? O São Paulo, o Palmeiras, o Mirassol ele costuma aprontar. Inclusive já aprontou com a gente um tempo aí também. Mas enfim, ô galera, Corinthians 3, Mirassol 0. Um jogo onde, olha só, eu não quero falar, por exemplo, somente do Renato Augusto ou do Roger Guedes, que pra mim foi disparadamente o melhor da partida hoje. Nem do Cássio, porque o Cássio eu já cansei de falar pra vocês. Pode aparecer o Zé Futebol das Antigas falando que, não, você não viu tal fulano jogar. Vou repetir aqui, com toda a certeza do mundo para mim, com tudo que eu acho que eu vi, Cássio é, sem dúvida nenhuma, disparadamente, o maior jogador barra ídolo da história do Corinthians. Você pode falar de Marcelinho, de Rivelino, de Sócrates. Eu nem cito Casagrande aqui, né? Porque pra mim, enfim, pra alguns aí é grande ídolo. Enfim, vocês podem citar aí vários jogadores aí. Pra mim, nenhum deles vai ter a força, o impacto, a entrega esportiva que o Cássio tem ou teve. Eu acho que o Cássio, por tempo de clube, títulos entregues, em questão de ser o líder, o grande ídolo dessa equipe por tantos anos, né? Desde 2012. Para mim, é o maior ídolo da história do Corinthians, disparadamente. Vocês podem discordar aí, você que é mais velho, se você acha que não sei o que lá, por favor, discorde. Essa é a minha opinião. Ninguém vai tirar isso de mim. Para mim, cada vez mais, isso só vai se confirmando, né? A gente, quando perder o Cássio, a gente vai sentir muito. E com certeza, pra mim, é o maior jogador da história do Corinthians, tanto em título, tanto em questão de ídolo, longevidade, compromisso com o clube, teve altos, teve baixos, e continua jogando ainda e sendo um goleiro insano do jeito que é. Esse é o Cássio. Falar também do Renato Augusto, não vou falar só dele também, mas vou falar. Eu acho muito importante a gente entender quem é o Renato Augusto. Como eu falei pra vocês, quando o Renato Augusto, ele chega no refeitório, o jogador que não abaixar a cabeça e falar sim, senhor, tem que ser demitido. Porque o Renato... Aí eu quero voltar um pouco atrás, né? Vocês lembram que eu tinha falado pra vocês que o Corinthians não tinha técnico? Não, contratamos um estagiário. Eu estava errado. Estava errado. Eu quero me redimir, tá? Quero me redimir. Quero pedir desculpas ao Lázaro. Quero pedir desculpa ao Lázaro. Eu errei com ele. Porque, na verdade, o Lázaro não tinha nada a ver com isso. Porque a gente tem um técnico. E a gente sabe que ele veste a camisa 8. E se você não percebeu isso ainda, vai achar que eu estou pegando no pé do Lázaro, desculpe. Você tem que, mais uma vez, tirar a venda e assistir futebol de olho aberto. Porque é só louco que não percebe isso, tá bom? Então nós temos um técnico, sim. Nós temos ali um técnico barra jogador. É ele que organiza. É ele que faz a jogada. Nitidamente é ele que passa instrução para o Fábio Santos. Passa instrução para o Lázaro. Passa instrução para o Roger Guedes. Passa instrução para o Yuri. Enfim, Renato Augusto é monstro demais. Esse cara, ele é fora de série. É o único jogador que eu consegui ver que é o técnico e é o jogador dessa equipe. Inclusive, muito me faz acreditar que não ter ido buscar um técnico viria com aquela coisa de pô, já não nos damos... Porque, ó, vamos lá. Vocês estão certos. Vitor Traíra Pereira foi um cuzão com a gente que se lasque para lá. Vocês estão certos, concordo. Só que vamos esquecer isso um pouco. O Corinthians, do ano passado, né? Chegou ali e tal. E a gente viu que tinha birrinha. Vocês lembram quando a gente tinha essa discussão? Ah, não, mas como é que você pode provar que o jogador faz panelinha, hein? Nada como o tempo, né? Aí você pode falar do Vitor Traíra, que aí eu não gosto também, concordo. Mas vamos voltar um pouco no tempo aí dessa mesma panela? Tiago Nunes. Aí trouxeram o Coelho. Tentaram fazer o que fizeram agora com o Lázaro, com o Coelho. Não deu certo, porque o cara é horrível. Aí veio, boa tarde! Boa tarde a todos! Ô, Cássio! Também não deu certo. Derrubaram. Esse aí eu até apoio derrubar a minha, Nossa Senhora. Mas, enfim. Bom. Só pra lembrar, né? Eu sempre gosto de lembrar aqui. Porque quando eu tô errado, eu sou lembrado. E quando eu tô certo, eu também tenho que lembrar, porque vocês não lembram. Bom. Voltando aqui, né? Então, nós temos um técnico, né? Nós temos um técnico que é o Renato Augusto, né? Só deixar muito claro aí que é importante pra algumas pessoas. Pra mim, hoje, disparadamente, Roger Guedes, o melhor em campo, né? Anotou dois gols aí e participou de várias jogadas. Hoje o cara tava endiabrado no campo. Quando ele tá calvo, esquece. E já vou cravar aqui. Disparadamente, a melhor contratação do Corinthians dos últimos anos. E eu não tô falando de 2020 pra cá, não. Sei lá, talvez de 2017. Me refresca a memória aí se teve uma outra contratação que teve uma entrega esportiva melhor do que a do Roger Guedes. E eu não tô falando que o Roger Guedes, minha nossa, artilheiro de tudo. Não. Mas o Roger, ele chega, ele é contestado e ele passa a entregar. A única coisa que eu espero do Roger é que ele comece a repetir esses feitos com times maiores. Como ele jogou bem contra o São Paulo também. Né? É isso que a gente espera de um cara como o Roger Guedes. Então, ele vem aumentando e de todas as contratações dos últimos anos do Corinthians. É a única que você pode falar. Porra, a gente paga caro por esse cara. Mas ele tá entregando. Ah, mas é time pequeno. Ele está entregando. Tem contratação que ganha mais do que ele e nem contra time pequeno faz. Existem medalhões, aposentados, vulgo, azeitonas que ganham uma bala e afundam o time. Contra variadas... Não, hoje teve... Bom, eu não vou nem falar nada porque aí é perseguição, é reiteirismo. Mas teve dois lances ali. Minha nossa senhora. Ele tenta passar o pezão, né? Pra tirar a bola. Vai seco. Fica caçando borboleta. Parecendo véia voltando com a sacola quando cai. Meu Deus, minha nossa. Aí ele tenta voltar. O maluquinho pega a bola, dá-lhe uma caneta. Ele fica perdidão assim. Meu Deus, cadê a bola? É, esse é o nível do nosso zagueiro. Impressionante. Mas enfim. Não vou nem falar. Vamos falar de coisa boa. 3x0. Não vai ficar falando de azeitona aqui de coisa ruim. Bom. E aí? O Roger Guedes, o melhor da partida pra mim. E pra mim, já vou cravar outro bagulho aqui. A melhor contratação dos últimos anos. Em questão de entrega esportiva. Entrega esportiva. Faz parte também. Fez burra, fez birra, né? Com o Traíra Pereira, tudo. E beleza. Mas é a melhor contratação que o Corinthians fez. Isso é incontestável. Melhor que Juliano. Melhor que... Se bem que teve a contratação, mas aí não é uma contratação nova, né? Porque o Renato Augusto é repatriar. Enfim. Né? Inclusive, os repatriados do Corinthians, meu Deus, hein? É o clube da amizade, né? Balbuena, Romero. Que eu não sou hipócrita. Eu queria ver o Romero de volta e ter essa carniça aí. Infelizmente, né? Aqui eu não falo só de acerto. Não, meu amigo. Não tem erro também. Não tem essas vaidadezinhas, não. Mas... É, a gente tem que falar a verdade, né? A gente tem que mandar a realidade. E aí, cara, você pode achar assim, ah, mas é que o Vitor Pereira tem que se lascar, os jogadores estavam certos. Beleza, concordo. Só que você não acha isso meio perigoso, não? Esse controle que o jogador tem do clube inteiro, de você que paga a camisa cara, você não tem medo disso, não? Porque, beleza, com o Vitor Pereira você vai apoiar, né? Não, legal, o Vitor Pereira é um traíra, legal. E quando vem outro? E até quando a gente vai ficar na mão desses mesmos caras que estão derrubando técnicos há tantos anos? É, bom. Essa é uma grande questão, porque dentro dessa panela existem ídolos. E aí, o que que faz? Complicado, né? Eu deixo com você aí. Como resolver isso? Manda todo mundo embora? Não dá, né? É foda. É difícil. Bom, então deixando tudo isso claro, falando dos três destaques para a partida para mim, eu vou falar dos outros destaques, não quanto esses que também foram bem, que é o caso do Rony, fez mais um jogo bem. O Rony, eu acho, né, como eu falei no último jogo, ele falou, mano, eu tenho que fazer o meu arrozinho com feijão e eu vou desempenhar bem. Quem sabe assim eu desempenho bem. Tá fazendo arroz com feijão. Melhor marcador que o Corinthians tem hoje no meio de campo. Pra mim, era um cara que já estava completamente às traças, não tinha mais como aproveitar aquilo, porque o Rony, que a gente tinha visto, era um Deus nos acuda, e é o que eu sempre falo pra vocês. Eu vejo lá no jogo, não dá. Se está melhorando constantemente, não tenho vaidadezinha, vou chegar aqui, como estou fazendo nos últimos jogos, vou falar pra vocês. O Rony botou na cabeça, ó, vou fazer meu arroz com feijão. Está marcando, está voltando. Hoje eu vi, ele perdeu a bola lá na ponta da área do adversário e ele perdeu a bola, não, ele está no lance, quando o time perde a bola, eu vejo ele correr desesperadamente, com aquele jeitão dele, igual a Phoebe, do Friends. Está lá o Rony, I'll be there for you. Mas ele volta pra marcar, né, voltou, fez a marcação, caralho, beleza. Está fazendo arroz com feijão e não está comprometendo, é isso que eu espero do Rony, não espero nada de genial, acho que ele está bem ali, não está comprometendo. Senhor Cintura de Concreto, Juliano, fez uma boa partida também, porém jogou do lado do Renato Augusto, beleza. Vitória de 3x0, muito importante em cima do Mirassol, mas é uma vitória muito importante em casa. Agora, vou até tossir antes porque eu quero falar com vocês disso, tá? Vamos lá. Fim, agora eu vou falar de Yuri Alberto, ok? Já fizemos a resenha da partida, 3x0, pica, é isso que a gente quer, a gente precisa ganhar pra poder pegar a segunda parte do campeonato jogando em casa, jogando em casa, a gente é muito forte, saiu de casa, a gente vira o Mirassol. Bom, tô errado? Discorda? Comenta aí. Bom, gente, vamos lá. o que que está acontecendo com o Yuri Alberto? E agora você deve ter chegado aí, vai meter o pau no cara. Não, não vou. Eu não sou esse tipo de cara que não gosta do jogador fora de campo, uma atitude dele fora de campo, o que ele faz fora de campo, pra pegar aquilo e tentar queimar o cara dentro de campo. Eu julgo o que ele faz dentro de campo. O Yuri Alberto dentro de campo, ele é muito bom jogador. tá o tempo inteiro fazendo fumaça no zagueiro, tá o tempo inteiro tomando espaço vazio do adversário, tá o tempo inteiro na sua posição. Quando o pé de passagem pra ele, que o Renato recebe essa bola, ele tá abrindo pra receber essa bola. Por que que o Yuri Alberto não está marcando gols? E aí eu tô vendo muita gente, e aí é aquela parada, né, cara? Às vezes, eu não quero entrar. Por que que eu não fico aqui dando uma de expert de futebol, falando box to box, esquema tático e tal? Poderia ficar falando aqui, mas por que que eu não faço isso? Porque não é a minha proposta. A minha proposta é como um torcedor chegar aqui e trocar uma ideia como se eu estivesse num boteco, né? Mas infelizmente, em algumas ocasiões, parece que tem uma galera que vê futebol todo dia e ainda é quadrado. As coisas não ficam claras pro cara, tá ligado? Ele assiste futebol, mas ele ainda não entende o que ele tá vendo, ele não entende o esporte. Porque na cabeça dele, o Yuri Alberto não fazer gol é que o cara morreu. E aí vamos lá, rapaziada. Eu vou tentar abrir pra vocês um pouco do que eu acho que é e por favor, discordem de mim se vocês acham que não é isso, ok? Vamos lá. Por que que o Yuri Alberto não está fazendo gol? Morreu, acabou, o Corinthians... Eu já vi gente falando olha lá, o Corinthians se matou pra comprar jogador e é uma furada. A gente tá falando do mesmo cara que outro dia fez aquele hat-trick perfeito, um cara que fez quatro... Tá acostumado a fazer gol. Então vamos lá. É o melhor jogador do mundo? Óbvio que não. É um jogador bom pro ataque. Não é nenhum craque, nenhum gênio, não é nenhum Haaland, mas é um cara bom pro ataque. É um cara participativo do jogo. Isso qualquer anta enxerga, né? E aí, eu sei que tem muito torcedor que nem um dia me mandaram um aí que torce sei lá pra qual time e o cara metendo o pau no Yuri. É um cara que torce pra outro time. E aí não tem problema, né? Não tem problema. É um rival falando mal do Yuri Roberto, né? Ah, 007 e tal. O problema é que eu abri os comentários e tinha um monte de corintiano concordando com o rival que tá doido pra que mais um negócio do Corinthians dê errado. Ou seja, é a burrice ambulante. E eu vi isso acontecer em inúmeras oportunidades. O rival cria um perfil, inflama os burros e os burros ficam repetindo. É igual o famoso burro de respingo, né? Ele vê um bagulho e fica respingando. Ele ouve uma burrice e ele vai vomitando essa burrice até ele não aguentar mais. Então, eu vou... Óbvio, eu não posso falar pra torcida inteira. E desculpa, gente, eu tava falando meio ríspido assim, tá? É porque realmente me incomoda o fato das pessoas não quererem nem pensar ver um perfil de Twitter qualquer, ninguém, falando o bagulho e o cara vai lá é isso aí mesmo! Vamos lá! Yuri Alberto, por que que não faz gol? Na minha opinião, discorde aí, eu quero ouvir a sua. Qual que é o esquema do Lázaro na maioria das vezes? 4-4-2, certo? Então, o que que ele faz? Principalmente agora, ele tá metendo um monte de volante, né? Bota um meia criativo que a gente só tem um, que é o Renato Augusto, mete um monte de volante, o que que sobra ali na frente, né? Sobra Renato Augusto e Roger Guedes aqui desse lado, porque o Renato, ele joga do lado, na maioria do tempo, pode pegar os jogos, ele joga do lado o Roger Guedes. E fica aquele 4-4-2 com o Roger e o Yuri aqui, certo? Esse esquema tático, ele vai beneficiar quem? O ponta, que pode cortar pra dentro e bater no ângulo, ou o goleador, que é um atacante centralizado? Eu quero fazer essa pergunta pra você. O Yuri Alberto é um jogador de ponta? Não. O Yuri Alberto é um sem-provantão, é um atacante pra ficar centralizado. Você pode fazer ele flutuar na área? Pode, mas isso são em situações esporádicas. Yuri Alberto, desde sempre, é um jogador pra ficar centralizado. Quando a gente inventa de trazer ele pras pontas, ele fez, hora ou outra, isso no Inter também. Só que, eu enxergo o Yuri, eu enxergo, tá? Você pode falar, ah, não, ele não... Eu enxergo o Yuri Alberto como um jogador centralizado. O Yuri não é o jogador de ponta que vai pegar essa bola, cortar pra dentro e bater pro gol. O Yuri não é esse cara. O Yuri é pra receber essa bola e bater pro gol do jeito que der. Ele é o goleador do time. Ele seria o striker, né? Querem palavras bonitas. A formação tática 4-4-2, ela vai beneficiar o Roger Guedes. O Roger Guedes é esse cara de ponta. O Roger Guedes, ele vai pegar essa bola na esquerda, vai cortar pra direita, como ele já fez várias vezes, e vai mandar pro gol. Essa é a área dele. Ele reclamava disso com o Vitor Pereira quando ele não jogava nessa posição. E agora ele tá. Quer mais um dado importante? O Renato tá atrás dele. O Renato Augusto tá atrás dele. Meu irmão, se você que tá me assistindo e jogando na frente do Renato Augusto, você vai fazer gol adoidado, a não ser que você não tenha perna. Né? Então, facilita muito o esquema tático ali do Lázaro, porque o Renato, ele vai dar umas flutuadas, às vezes vai sobrar um pouco pro Yuri, mas a maioria das vezes o Renato joga por ali pelo lado do Roger Guedes. Você pode ver, a maioria dos gols sai pelo Roger e com o passe do Renato. Né? Isso vai facilitar demais. E aí, o que que acontece? O que que precisa pro Yuri fazer mais gols? A gente precisa de um sistema 4-3-3. Né? É o sistema que vai beneficiar o Yuri. Por quê? Você vai ter dois pontos avançando, essas bolas vão ser cruzadas toda hora na área em forma de barriga e o Yuri tá centralizado aqui fazendo o gol. Isso é o que qualquer um enxerga. só que infelizmente parece que as pessoas não, não faz gol é merda, não faz gol é bagre, não tá fazendo gol, nossa, esse cara morreu. Vamos analisar o que está acontecendo fora da bola? Já falei um monte de vezes, eu não posso falar pra todo mundo, mas eu posso passar pra você que me acompanha. Futebol não se assiste só olhando pra bola. Né? Quando a gente vai no estádio, a gente vê como é que tá funcionando as linhas de marcação, as linhas do próprio esquema tático, né? Tem hora que fica até bonito, você consegue ver ali direitinho o 4-4-2, o 4-3-3, seja lá como é que é. Então, ao meu ver, o que que está acontecendo com o Iroalberto? Esse esquema tático vai prejudicar o cara. Ah, mas ele nem um golzinho, tal, e aí não é, às vezes, cara, é o grande problema do jogador estar sem a confiança do gol. Por exemplo, hoje ele teve um lance de bagre, ele ajeita aquela bola na ponta da área, vai chutar, escorrega, lance de bagre. Não tem o que eu posso falar daquilo, aquilo não é problema de esquema tático, aquilo é uma coisa única e exclusiva do jogador. Errou, escorregou, acabou. Agora, se você não cria situação de gol para o Iroalberto, como é que ele vai fazer gol? Explica para mim, se você não tem o meio criativo jogando próximo dele para servir essa bola para ele em mais frequência, se você não tem dois pontas para fazer os cruzamentos toda hora para essa área, porque o Fagner não pode ficar subindo toda hora para fazer esse cruzamento, aí você tem o Watson, que teoricamente era para fazer essa ligação com o Yuri, quer fazer gol toda hora, se apresenta na área toda hora, não vou julgar também, eu também gostaria de fazer gol para caramba. Então, é o seguinte, quero que, passar para vocês isso, eu estou vendo muita gente já começar, o Corinthians fez merda, mandou um monte de jogador para o cara desse Yuri Alberto aí, não sei o que lá, vamos lá, vamos lembrar quem são os jogadores? Um a gente tinha uma porcentagem bem pequena e o outro é o Duto Queiroz. Você viu quando entra o Duto Queiroz? Cara, eu nunca, olha, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse falar isso, mas o Rony é melhor que o Duto Queiroz hoje. Bom, é isso, Corinthians 3, Mirasol 0, vitória importante, vitória muito legal, queria que vocês falassem, essa é só a minha visão sobre o Yuri Alberto, vocês acham que o Yuri Alberto é um cara para jogar nas pontas também? Comenta aí, não tem problema nenhum, eu estou errado para caralho, não tem problema nenhum, Yuri Alberto é para jogar nas pontas? Você acha que o 4-4-2 não está desfavorecendo o cara? Eu quero saber a sua opinião, cara, porque eu pensei que às vezes para muita gente o esquema tático influenciasse nisso e as pessoas soubessem isso, mas aparentemente não, não faz gol é porque é uma merda, não presta mais, o caralho, o mesmo cara que estava fazendo gol para caramba até um tempo atrás. Vocês lembram como o próprio Roger Guedes não estava fazendo gol? Pau, 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 aí ó, cara, por quê? Porque o esquema tático beneficia o cara, hoje o esquema tático é feito para o Roger Guedes ser o garoto surpresa ali, o Yuri Alberto vai ficar sempre marcado, ele já seria em hipótese de 4-3-3, imagina um 4-4-2. Enfim, quero saber a sua opinião, por favor, comenta aí, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like, tamo junto, valeu, é nóis.